Oi, que bom que você chegou aqui. Seja muito bem-vindo à Jornada Júlio 2021. Um presente da Bel Bandeira e da Abraço Arte Educação pra você. Aqui, nessa página, tem toda a programação. São cinco dias de contação de histórias e oficina de narração de contos pra adultos. Olha, você não precisa pagar nada. Você só precisa se cadastrar, né? Então, você vai lá e entra no convite da plataforma Facebook, se você for assistir no Facebook. E também lá nas transmissões ao vivo, que estão todas agendadas aqui na programação. É só você entrar ali, acionar o seu lembrete e aproveitar para se inscrever no meu canal. Seja muito bem-vindo e desfrute dessa maravilha que é o encontro. Consigo mesmo e com o outro, através do fio condutor e das experiências de vida que só as histórias podem trazer. Segunda-feira, contos literários. Terça-feira, contos populares. Quarta-feira, contos indígenas. Quinta-feira, contos afros. E sexta-feira, o espetáculo. Como surgiram os seres e as coisas. Fica comigo, aproveita, traz as crianças e principalmente a criança que tem lá dentro de você. Muito obrigada.